Fala galera aqui é o Bucky e como eu disse pra vocês em dezembro teríamos novidades sobre a quarta temporada de Demon Slayer E hoje aí galera saiu algo tremendamente importante a todos os fãs de Kimetsu no Yaiba E que já assistiram aí o arco da Vila dos Ferreiros e está esperando ansiosamente pelo arco do treinamento dos Hashiras Mas para vocês entenderem melhor toda essa história eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net que cresce galera a cada dia mais Aí até o final do ano galera eu quero bater 50 mil inscritos Mas para isso eu conto com a ajuda de todos vocês aqui do canal Galera eu vou deixar aí na descrição o grupo do Whatsapp do canal do Bucky e também meu Instagram pessoal e o Instagram do canal Conto com a ajuda de todos vocês e vamos bater a meta desse vídeo que é de 5 mil visualizações e de 100 likes Conto com a ajuda de todos vocês Falado tudo isso bora começar Demon Slayer Kimetsu no Yaiba o treinamento dos Hashiras Apenas nos cinemas a partir de 23 de Fevereiro Galera aí essas informações eu vou estar passando detalhadamente para vocês agora Isso tudo galera é tirado oficialmente aí do site de Demon Slayer Então vamos lá Bom galera esse filme de Demon Slayer que passará nos cinemas Aí será junto com o episódio 11 do arco do treinamento dos Hashiras Apresentando a conclusão aí da batalha feroz entre Tanjiro e a lua superior de nível 4 Han Tango E o triunfo é de Nezuko sobre o nascer dos sols E aí pela primeira vez nos cinemas E também vai ser seguido aí pelo episódio número 1 do arco do treinamento dos Hashiras Apresentando o início do treinamento conduzido pelo Hashira Em preparação para a próxima batalha final contra Muzan Kibutsuji Também sendo mostrado aí pela primeira vez E Demon Slayer Kimetsu no Yaiba também dará início a uma turnê mundial Com estreias do elenco japonês em 11 cidades Então galera tivemos aí o primeiro trailer Na verdade o primeiro trailer não Tivemos mais um trailer referente a quarta temporada de Demon Slayer Então vou resumir para vocês aí agora toda essa história Tem duas coisas referente a isso galera Primeiro aí nos cinemas como eu comentei com vocês Que vai passar o último episódio aí da terceira temporada E depois o primeiro episódio da quarta temporada Isso tudo a partir do dia 23 de fevereiro de 2024 Tá Buck mas e a temporada aí como é que vai ser como é que vai passar Bom galera o que temos até agora é durante o segundo trimestre de 2024 Aí começará com um episódio especial que durará uma hora na programação da TV Não está claro ainda galera se a temporada abordará realmente apenas o curto arco do treinamento dos Hashiras Que no mangá como eu comentei com vocês vai dos capítulos 128 a 136 que são dos volumes 15 ao volume 16 Ou se incluirá parte da fase final da série substituída em dois arcos E ela segue intitulada apenas Kimetsu no Yaiba Hashira Jeiko Rei Então resumindo para vocês galera em fevereiro nos cinemas Vamos ter aí o treinamento dos Hashiras o primeiro episódio Junto com o primeiro vai passar o último episódio do arco da Vila dos Ferreiros Da luta de Tanjiro e contra a Lua Superior de nível 4 E a Nezuko vencendo aí o Nascer do Sol E depois logo após junto na verdade esse episódio o primeiro episódio do treinamento dos Hashiras E depois aí galera no segundo trimestre de 2024 Para quem não sabe o segundo trimestre é abril, maio e junho Tem entre essas datas para passar o primeiro episódio que tem a duração de uma hora Vai ser basicamente como foi aí o treinamento dos... Ou perdão, como foi o arco da Vila dos Ferreiros Porque aconteceu isso, mostraram nos cinemas o último filme que teve O último episódio né, os dois últimos episódios se eu não me engano E depois lançou o primeiro episódio, foi muito legal, muito bacana Quem foi nos cinemas gostou bastante Então as informações são essas galera E eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição Esse trailer que tivemos agora recentemente O último trailer que tivemos a respeito sobre isso E se vocês gostaram e querem mais informação de Kimetsu no Yaiba É bem simples galera, é só deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Bom, eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau